Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa série de Minecraft Survival, rapaziada. Estamos aqui hoje pra começar mais um episódiozinho da nossa seriezinha marota e logo de cara pra começar aquele projetinho que eu prometi pra vocês que é a nossa Farm de Lula de quebra aí de Axolot automática. Na verdade o foco é Farm de Lula, nem sei se vai gerar Axolot, mas se gerar também, cara, nossa, vai ser uma maravilha. Aí isso é top demais, rapaziada. Galera, o esquema é o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, o Minecraft 1.17 chegou com um novo mob que foi a Lula Brilhante. E rapaziada, esse novo mob aqui do jogo, ele dá pra gente, olha só, o saco de tinta brilhante, que é basicamente essa bolsa daqui, ó. A gente consegue fazer algumas coisas com ela, como por exemplo, deixar uma placa brilhante ou fazer uma moldura brilhosa. Porém só quem acompanhou aqui a série viu que é difícil pra caramba conseguir pegar essas Lulas Brilhantes, porque elas só nascem em cavernas que tem água e são escuras, mano, é muito difícil, cara, você conseguir pegar e encontrar elas, né, bora pra caramba, véi. Porém, contudo, no entanto, hoje nós vamos trabalhar com uma farm dessas Lulas automática aqui no nosso mapa, tá? E pra começo de conversa, vale a pena lembrar que é o seguinte, vamos escolher aqui então algum local bacana pra gente começar a construção dessa nossa farm automática de Lulas. Rapaziada, primeiramente, vale a pena lembrar que as Lulas Brilhantes, elas só podem nascer abaixo da camada 63 aqui no Minecraft, tá? E lá dentro, o cara tem que tá totalmente escuro. Então, por exemplo, apertando F3, eu tô basicamente aqui, ó, na camada mais ou menos 74. Porque nossa região demográfica aqui do jogo, daqui da nossa vila, é muito alta, então assim, pra eu chegar na camada 63, eu preciso escavar ali o tanto de bloco. Eita, véi, já tá aqui do lado, né, na realidade é a camada 63, acho que tá aqui no... Nossa, sério isso, pessoal, F3 aqui, ó. Mano, minha base tá na camada 69, isso que ela tá de bar da terra, ela tá na camada 69. A minha base, ela é muito baixa, véi, nunca nem reparei esse detalhe, que interessante saber disso. Olha o Creeper camuflado na pedra ali, véi. Essas texturas de Creeper camuflada, véi, só dá trabalho pra nós. Cara, eu não sabia, mas a nossa base aqui, ela tá na altura 72. Aqui já é a camada 65, aqui já não gera nem Lula. Lula tem que ser na camada 63, mano, que é basicamente a partida aqui, ó, é baixão, tá ligado? Então, bom, já que a nossa base tá tão alta, cara, eu acho que eu vou fazer essa farm dentro das cavernas aqui mesmo, ó. Nossa, que susto, véi, o bicho chegou atrás de mim do nada, mano, tá roubando... Você tá roubando as coisas aí, ó? Tá, eu acho que sem descer aqui pra baixo, a gente já consegue chegar na camada 63, não? Ó, galera, aqui já é a camada 64, tá? Então, cavando aqui pra baixo, a gente já consegue estar montando essa nossa farm de Lula. Pior que o plano que eu tinha aqui, cara, pra fazer essa sala ficar bonitinha, eu vou ter que cavar mais pra baixo ainda, vocês acreditam? Ahá, tive uma ideia aqui, rapaziada, ó. Vou descer aqui na nossa farm de esqueleto, porque aqui já tá baixo. Pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada, pera aí. Eu tenho um anúncio muito importante pra dar pra vocês, a nossa parceira Terabyte, a melhor loja de informática do Brasil, está realizando diversos sorteios nesse mês de julho, sendo de monitores, placa de vídeo, computador gamer, é isso que você está escutando. Então, pra poder participar, manos, passa aí na descrição do vídeo, faça parte do sorteio. Aproveita que começou agora e as suas chances são bem grandes, hein? Espero vocês lá e torço bastante pra vocês serem contemplados com esse super mega PC Gamer preparado pela Terabyte. Terabyte, melhor loja de informática do Brasil. Ah, aqui já tá baixão, inclusive a gente tinha feito essa areazinha aqui pra poder começar a cavar e fazer outras continuações pra essa região. Então, acho que vai ser aqui mesmo que eu vou cavar e montar a nossa farm de Lulas. Visto que nós estamos aqui na altura 43, então já tem um espaço bacana pra construir ela, rapaziada. Deixa eu abrir aqui um corredor rapidamente pra gente trabalhar aqui na região da nossa farm. Pessoal, terminei aqui então já de abrir o espaço aqui na nossa sala, tá? Inclusive, já tá cheio de esqueleto aqui. A farm já tá gerando aqui pra gente muita experiência. Porém, os queimam é o seguinte, ó. Eu quero pegar, cara, e montar uma parede de vidro fumê pra conseguir enxergar a nossa farm funcionando e gerando as Lulas, tá? Então, teoricamente, eu vou pegar a partir dessa sala aqui e começar a cavar pro lado. Lembrando novamente, pra farm funcionar, tem que cavar abaixo da camada 63 do Minecraft. Uma coisa mais importante ainda é que 5 blocos... Aê, eita, rapaz. Eita, rapaz. Olha, tem um conflito aqui da farm de esqueleto, velho. Você tem que montar a farm aqui do outro lado, rapaziada. Retomando aqui então ao assunto, rapaziada. A partir daquela camada de água, você tem que ter pelo menos 5 blocos abaixo, um bloco de pedra, tá? Então, é praticamente obrigatório você ter pedra pra conseguir gerar a Lula dentro dessa piscinona de água que nós vamos montar aqui. Até porque o jogo vai identificar que aquilo ali é uma caverna por causa das pedras e vai conseguir gerar as Lulas. Então, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pegar aqui, ó, vou abrir uma sala gigantesca pra gente conseguir montar a nossa farm. Nesse caso eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, acredito eu, cara, que uma sala de 8 aqui já vai funcionar. Tá, vou fechar aqui então, cavando, ó, 2 blocos aqui pro lado também. E como aqui a gente vai ter 1 bloco de vidro, a partir desse aqui eu vou cavar 7 blocos pra trás. Aliás, 7 não, 8. Pra água conseguir empurrar as Lulas pra esse bloco daqui. Porque já que a água só empurra 8 blocos, então vai ter que ser assim, ó, 1, 5, 6, 7, 8. Então fechou, rapaziada? Bora limpar aqui então esse espaço gigantesco de altura. A gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Posso cavar mais um pra poder fazer a última camada. Então a meta agora é essa aí, ó, limpar toda essa região até chegar lá no fundo da sala, galera. Vamos só tomar aqui de volta, terminei já de abrir nossa sala lá, tá? Vamos então agora coletar aqui os recursos pra poder começar a fazer nossa farm de Lula automática. Bom, pra começo de conversa, cara, a gente vai precisar aqui de um pouco de vidro pra poder fazer vidro fumê. Vou pegar aqui então um pack de vidro, ó, tem um vidro fosso que alguns que a gente craftou. A gente vai usar aqui um pouco de fragmento diametista, tá? Na verdade eu não vou nem gastar tudo não. Rapaziada, o esquema é o seguinte, ó, o primeiro bloco que eu vou precisar aqui é bloco de magma. E pelo que eu pesquisei aqui nos nossos baús, a gente não tem mais, tá? Acabaram todos, então vamos ter que ir lá no Nether buscar. Mano, eu tinha pegado bastante, já acabou tudo. Eu não acredito isso, não, é sério que acabou tudo, velho. Rapaz, eu passei olhando aqui de novo e não é que acabou tudo mesmo. Tinha 21 aqui dentro, mas 21, mano, o que eu faço com 21 bloco de magma? Partiu, rapaziada. Bora minerar aqui, ó, bastante bloco de magma pra usar no nosso sistema. Fechou, rapaziada? Ó, para o seguinte, ó, vou pegar aqui mais uma chuker box, já tá virando uma feira de chuker box aqui. E eu vou colocar aqui dentro as coisas que eu vou usar, incluindo bloco de magma, bloco de gelo também eu vou usar um pouco. Vidro fosco a gente também vai usar, cara, que é o novo vidro do Minecraft aqui, ó, que deixa o ambiente um pouco mais escuro. Então eu vou aproveitar aqui e pegar um pouco de cristal e gemetista aqui que a gente coletou nas últimas explorações. E além disso, também vamos precisar, pessoal, de um carrinho com funil pra coletar os recursos. E é claro também, um pouco de trilho, né, isso aqui a gente já tem na nossa chuker box de redstone. Galera, basicamente foi assim que ficou então a nossa sala aqui, ó, já escavada, tá? O que que eu vou começar a fazer agora, rapaziada? Para a gente conseguir matar as nossas lulas brilhantes, eu vou pegar aqui em volta e eu vou cercar colocando o bloco de magma, galera. E um carrinho andando aqui embaixo pra conseguir passar também e coletar todos os recursos. Então, teoricamente falando, vamos ter que cavar os dois blocos pra baixo, pelo menos. Fechou, rapaziada? Vamos lá então. Vou começar colocando aqui os nossos trilhos que vai passar coletando todos os recursos. Colocar uma tochinha aqui embaixo pra ativar esse elétrico e colocar pra ser os trilhos normais, ó, aqui nas pontas. E fechou, rapaziada? Coloquei aqui então já os nossos trilhos, sendo que nesses aqui eu vou colocar pelo menos dois funis pra passar coletando todos os recursos. Então, teoricamente falando, a gente vai ter aqui, ó, um baú duplo pra poder pegar os itens coletados e farmados. E um funil aqui atrás. Na verdade, depois eu vou colocar esse baú em outro lugar, eu acho, não sei. Por enquanto esse baú vai ficar aqui, depois eu ajeito outro local pra guardar os itens, mas por hora isso aqui já é o suficiente. Vamos agora pegar a cara e fechar aqui em volta, ó, com um bloco de magma que vai sugar os nobres pra baixo e vai matar eles dropando os nossos itens. Nesse caso específico, as nossas lulas brilhantes. Ih, rapaziada, resolveu um problema que eu fiz de errado aqui, ó. Na verdade, esse magma, ele é aqui, aqui vai ficar o bloco de vidro. Boiei legal, rapaziada. Coloquei metade do trilho aqui errado, bora consertar. O trilho vai passar por aqui e não por aqui. Fechou, rapaziada. Coloquei aqui então o bloco de magma, já vou pegar o carrinho aqui, vou botar ele pra andar. Então, teoricamente falando, ó, a gente pode vir aqui e terminar de fechar toda essa região. Pessoal, coloquei aqui um pouco de farinha de osso pra gente conseguir deixar essa região aqui um pouco mais bonita, né? Com um pouco mais de grama, com aspecto um pouco mais natural. Talvez fique um pouco mais interessante. Tirando que não era pra ter virado musgo aqui, vamos trocar de volta por pedra. Fiz uma caquinha boa. O próprio depois do vidro fosco, vocês já sabem, né? Coloca um vidro, cristais aqui em volta e a gente faz dois vidros foscos. Na realidade, cara, eu acho que... Não sei se o que eu tenho vai ser suficiente não, viu? Vixe, Mario, o negócio aqui apertou. Deixa eu fazer aqui um teste, ó. Aqui nesse caso, vou colocar cobblestone mesmo. E vou colocar, pessoal, vidro fosco aqui do lado, ó. O objetivo do vidro fosco é porque ele não deixa, cara, iluminação entrar nenhuma dentro da sala. Então, a gente vai deixar esse ambiente totalmente escuro, mano. Olha que sistema mais bacana, ó. Vou colocar um vidro fosco aqui. E se eu arrancar essa tocha, mano, vira um breu aqui dentro. Você não entra luz nenhuma porque o vidro fosco não deixa entrar luz. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir fazer, cara, uma sala escura pra conseguir gerar lula aqui na nossa farm de lulas. Bom, então tá. Vamos colocar uma tochinha temporária aqui, só pra não ficar esse breu todo. Rapaziada, pra poder auxiliar aqui a gente, eu peguei aqui um pouco de gelo, mas eu vou precisar também de outros blocos. Pelo... Acho que bloco de slime vai ser bacana porque a gente consegue quebrar ele de forma mais rápida, né? E fechou, rapaziada. Tamo aqui, então, já dentro como que vai funcionar aqui agora, ó. Vou abrir mais um buraco aqui no teto, mais um nível de altura pra facilitar trabalhar e também é bom que já aumenta as possibilidades da célula aqui, hein. Fechou, rapaziada. Terminou aqui, então, de abrir o nosso teto já. O que é que eu vou fazer agora, ó? Vou criar aqui uma fonte de água infinita e vou preencher de água aqui nossa base camada por camada até chegar quase que nem em cima. Eu posso usar aqui duas fontes de água e ir multiplicando ela aqui, ó, pra gerar essa água infinita, tá? Então, depois que eu encher aquelas laterais, eu já consigo meio que fechar um piscinão gigante, ó, de forma muito rápida e fácil, sem gastar muito mal de água. Olha que prático, ó, rapidinho, ó. Você só fecha dois lados e você já consegue gerar água infinita. E você vai fazendo isso aqui, a mesma coisa, ó, camada por camada. Pega uma água aqui e coloca em cima, ó, coloca esse passamento e vai gerando águas infinitas em todos os lados, galera. Já a gente consegue fechar, cara, um mega piscinão de ramos de forma super mega rápida. Pronto, fechamos aqui, ó, rapidinho, cara, a segunda camada. Vamos agora fazer a terceira, hein? Bora lá, rapidinho, galera, ó. Beleza, pessoal, subimos aqui, então, já cinco níveis de água, tá? Vocês podem ver que aqui embaixo já tá todo cheio de bolhas e são bolhas que empurram as lulas pra baixo pro abate conseguir matar elas e pegar os itens das lulas. Porém, como que vai funcionar aqui agora o nosso sistema, rapaziada? Eu vou pegar aqui em cima agora e eu vou preencher toda uma camada aqui, ó, de bloco de slime temporariamente pra conseguir fazer uma correnteza e jogar elas principalmente aqui pra baixo. Ou forçar elas principalmente aí, pessoal, em um dos matadouros de magma, né? Eita, pegou, a gente é puxado pra baixo, o negócio aqui não perdoa não, velho. Pessoal, tamo aqui, então, já dentro da camada que a gente colocou aqui de slime pra poder facilitar, você só joga a pérola e entra aqui, ó, e fica, mano, agachadinho andando aqui nesse negócio apertado. Na verdade, não precisa ser apertado assim não, é que eu, né... Eu não quis cavar um bloco a mais pra cima, mas aqui tá ótimo. O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou colocar simplesmente uma fileira de água só de um lado agora pra empurrar todos eles ali pro painel frontal, pessoal. Ó, vou colocar um gelo, vou quebrar e vou colocar mais uma água e vou fazer agora só um lado, ó, só um lado aqui agora. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa água tá empurrando tudo aqui pra frente. Agora a gente pode simplesmente vir e remover toda essa nossa camada aqui de slime. Bora pegar descendo aqui, vamos agora tirar todo o slime, ó. Rapidinho, cara, você consegue tirar, mano. Mano, isso aqui é rapidinho de fazer, ó. Melzinho na chupeta demais, galera. Pessoal, terminamos aqui então a gente fazer nosso piscinão gigante de água. Tá escuro, já consegue gerar a lula aqui dentro. Então, se alguma lula nascer e bater aqui no canto, o magma empurra pra baixo. Ou se caso ela vem aqui pra cima, a água empurra ela pra frente, novamente o magma empurra a lula pra baixo. Então, basicamente, só assim que tá funcionando a nossa mega farm automática de lula. Eu posso, inclusive, preencher com água infinita aqui, ó, nessa última camada, pra ajudar um pouco aqui na farm, ó. Posso colocar uma aguinha aqui, ó, pra poder concluir e fechar tudo com chave de ouro, galera. E, mano, olha que legal, velho. O vidro fosco não deixa entre a iluminação solar, porém, lá dentro tá totalmente escuro. E, com certeza, se a gente se afastar, vai gerar lula aqui dentro e elas vão cair no abate e vai gerar pra gente tinta de lula automática. No caso, lula brilhante, né, pessoal? Que é o que a gente tá procurando nessa farm aqui. Então, pessoal, teoricamente falando, basicamente, esse é o nosso sistema de geração de lulas. Bora quebrar aqui, então, essas coisas. E vamos, pessoal, dar uma façada básica pra poder ver a nossa farm funcionar, beleza? Já, já, eu volto aqui. Pessoal, estamos aqui, então, de volta. Já guardei todos os meus itens, tá? O que eu vou fazer aqui agora, então, ó? Vou descer aqui na terra e eu vou colocar aqui se a nossa farm de lula já está funcionando, tá? Nossa, ótimo lugar pra eu cavar, hein? Ô, inteligência. Bora lá, pessoal. Vou cavar aqui, então, um pouco pra baixo. Composteirinha, joguei areia. E, bora ver se a gente consegue ver alguma coisa, hein? Mano, já tem uma lula que gerou e já era. Acabou de cair. Isso aqui é um bugzinho que a gente está usando aqui. Só para a gente conseguir enxergar e ver as lulas nascendo. Mas tem uma coisa que vale a pena lembrar, cara, que é o seguinte, ó. Tá vendo aquelas fontes de água ali, ó? Cara, só ali tem duas lulas brilhantes. Olha a impressão minha, ali tem uma lula brilhante. O ideal pra gente é remover aquelas fontes de água ali pra melhorar a eficiência da nossa farm. Porém, com tudo, até tanto, só de deixá-la lá, cara, paradinha, com o tempo, vai gerando lula pra gente. É um pouco devagar, eu admito. Porque o ideal é tirar todas as águas de tudo. Porém, funciona, cara. E funciona muito bem. Mano, bora pegar a volta lá pra gente poder ver agora o quanto de lula que já rendeu. Não rendeu nada, né? Porque demora se gerar. Acho que gerou só uma. Eu acabei de fazer a farm, então não tem nem como ter milagre, rapaziada. Cheguemos aqui já na catacumba. Vamos ver como é que está aqui a situação. E olha, mano, já tem outro lula brilhante que acabou de nascer aqui, mano. Temos aqui mais uma lula brilhante que acabou de nascer. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ela está nadando lá no fundo. Aparentemente está batendo na lava. Ou não morreu ainda, mas ela demora um pouco morrer, né? Até ela cair no magma e acabar morrendo. Ó, será que agora vai? Opa, foi, 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 foi. Será que dá pra alguma coisa? Bora ver, bora ver. Se falece pra nós ir aí o zito dropando. Olha lá, a tinta dropou e aí o carrinho vai passar coletando e vai trazer aqui pra gente, olha só, no nosso baú de forma automática. E, cara, temos aqui já seis tintas de lula brilhante em alguns minutos. Chegou mais ainda? Caraca, velho. Temos aqui, então, sete tintas de lula brilhante geradas em alguns... Mano, pra quem lembra, eu levei meia hora pra conseguir pegar dez na raça, mano. Isso usando... Isso aqui usando a composteira e a luneta pra conseguir encontrar as lulas e o cara atravessando a parede. Conseguindo, pessoal, já gerar lula brilhante. E observação, hein? Elas não nascem se você estiver perto. Então você tem que pegar a carinha e afastar a farm pra conseguir gerar mais lulas. Mas, rapaziada, brincadeiras à parte, conseguimos fazer hoje, mano, uma simples, mas top farm de lula aqui do Minecraft 1.17. Lógico, quanto maior você fizer ela, mais eficiente ela será. Depois a gente tem que passar limpando todas as águas aí por debaixo das cavernas pra conseguir concentrar o spawn delas lá na nossa farm. Porém, rapaziada, nossa farm já tá funcionando, cara, deliciosamente, bem demais da conta. Nossa próxima meta agora é deixar o PC ligado a noite toda pra conseguir gerar muita lula naquela farm e a gente vê o que que vai dar. Só que, rapaziada, o resultado vocês só vão acompanhar no nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido mais uma farmzinha aí da 1.17. Se vocês quiserem um tutorialzinho específico sobre ela, deixem nos comentários aí. Wills, faz um tutorial de farm de lulas que eu trago pra vocês aí um vídeo explicando cada detalhe. Mas, pessoal, é isso aí. Se inscreve no canal pra acompanhar mais episódios, um beijo no coração, vou filmar por aqui, um abraço e valeu!